Novo Hamburgo Um a zero para a equipe do Internacional Parecia estar pintando E uma bela vitória, né? Michael, esse baixinho aí saiu do banco E infernizou a vida do Internacional na partida Pênalti cometido aí pelo Muriel Jean-Pierre de Lima Marcou o pênalti, Paulinho Bom lateral, que já havia marcado de pênalti Lá em Novo Hamburgo contra o Inter Fazendo gol de empate Aos quarenta e seis, tá aí o Chicão dominando livre Na intermediária, bateu muito bem Na bola, lá no ângulo O Muriel tentou fazer a defesa E não conseguiu Chicão, portanto O lateral direito da equipe do Novo Hamburgo Que amanhã estará no Globo Esporte Aqui conversando sobre esse gol E também sobre a campanha do Novo Hamburgo Eu volto da campanha do Novo Hamburgo Eu volto da campanha do Novo Hamburgo E às escândalizou a seize o ano do Notício